Manda um beijo pra Xuxa, que a Lika não veio, a Laura não veio, a boneca não veio, quem mais vai falando aí, a Lube não veio, a Valde não veio, porque elas são incríveis, mas elas estão aqui com a gente, você fica, tá? E o que não tem que estar de mim, podem me ligar a hora que for, eu sou uma mulher que é uma linda, eu trabalho esse evento. Deixa eu ir no meu pra filmar tudo isso, pode ser? Dia 5, 6 e 7 de setembro, em Arassariguama, vai ser o maior evento das loucas, que vai ser o nosso aniversário de 5 anos, e nós vamos ter uma data fixa na cidade de Arassariguama, em comemoração do nosso evento, tá? Programa, quem puder ir, será bem-vinda, a gente ajuda com a acomodação, vamos ver, olha, a gente põe o tempo, quiser barraca vai ter também, amor, você encontra também, tá bom? E é só isso, gente, eu não vou falar mais, senão eu vou... É só pra me entender, porque tem evento, eu sei que vocês querem pesquisar, mas assim, máximo respeito, a Regional Belly, as vinhas regionais que estão aqui, obrigada, tá? Por me segurar, por aventar, por acreditar, a nossa Regional Nordeste, cadê essa Ayuma? Ayuma? Obrigada, Ayumi não tá aqui, mas ela está de alguma forma, a gente tá também arrumada, e a regional regional Nordeste também, no Rio de Janeiro, tá bem-vinda, tá bem-vinda, tá bem-vinda, tá bem-vinda, tá bem-vinda, é isso, gente, estamos aqui, esse evento, é, maravilhoso, tá sendo maravilhoso, todas as dificuldades, é, passamos, todo dia é uma luta, não só no motocurve, na nossa vida pessoal, é isso, a gente tem nossos momentos bons, nossos momentos ruins, e é nos momentos ruins que se unem, se fortalecem algo, é isso, então estamos aqui pra vocês, espero que gostem, vivem todas as pessoas, é um prazer imenso, e eu não sei, que é isso? Não sei, eu vou ficar aqui, mas vai, 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 obrigada, tá, gente, beijo, então vamos puxar o outro, a gente vai trabalhar lá, então fica assim, não sei, tá, né, ó, 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 a mesma série que eu vou lá pra cá, abelinha, eu sou diretora da divisão natal, acho que todo mundo aqui, ó, que a história é muito triste, né, quando a gente sabe que tá aqui, é, maravilhoso, Ela entrou ontem, eu estou no peito do abraço. Obrigada, obrigada. É um prazer. Você percebeu esse manso como sua segunda férias. Se você não estar mais soltos, você faz parte da gente. E as pessoas que você não tem quatro escritórios por dia. Obrigada. Quando eu chamei a Carol Luz, ela veio e ela falou assim... Falaram que a gente não ia... Não fiquei nem 300 meninas. Falaram que a gente não ia ser nada. Falaram que a gente ia acabar. Falaram que a gente ia chorar no primeiro tombo. Sabe o que ela falou? Chupa! Eu nem gostava de gosta de não vir. Bora lá, gente, então. Vamos! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma